E aí Ao vivo, começamos mais uma transmissão Tabelando Contigo, ligado na EA Sports Esperamos um grande jogo Aqui, quem fala é Gustavo Villani Acompanhado pelo grande Caio Ribeiro O campeonato segue Vamos pra outra rodada da Liga A expectativa pro jogo é a melhor possível Daqui a pouquinho a bola rola E eu espero um futebol bem jogado Disputas limpas, na bola E acima de tudo, muitos gols É assim que a rapaziada joga em casa hoje Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro Eu gosto desse esquema Desde que a equipe jogue de maneira compacta Com as três linhas muito próximas Aí acho difícil de ser vazado E aí, Caio? Vou marcar alto? Forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito Milani, o ímpeto dessa equipe é esse E é assim que eles ficam confortáveis em campo E aí, Caio Ribeiro A pita-arbitragem começa o jogo. Sai a jogada, sai o ataque. Vai bem a defesa, domina, sem problema, sai com ela. Vem com a batida, pega o goleiro. Pode fazer para desempatar. Defendeu meu goleiro. Vem com a batida, pega o goleiro, dá derrubar. Pode ser igual a grande. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É verde lá, sou eu moreno, verde e branco. Escanteio, tá na área. Gol! Placar aberto no começo do jogo. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Dividida precisa, a bola é dele. Ele carrega com opção para o passe. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Apita, o árbitro é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Cruzamento, segunda trave. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Valeu o esforço, mantém a bola no Bataque. Conduz na moral para o ataque. Alivia a defesa como dá. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Ainda no contra-ataque. O time toca, quem tem a bola. Duas. Gol! De empate! Para igualar o placar. Que beleza, que maravilha lá comemora. Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vamos ter arremesso. Vem chegando bem o ataque. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bola curdinha. Não quis cruzar. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Tem espaço pela lateral. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Toca curtinho por ali mesmo. Segue o jogo. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Vai protegendo a bola. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. É falta e é falta duro. Ele exagerou. Cartão amarelo caiu. Era pra amarelo sim. Cartão bem aplicado. O que nós ficamos por aqui. Na vitória. Zou a pito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. E botou pra correr. Corta o cruzamento, mas tá pressionado. E eles vão descendo pro ataque. Sai o cruzamento lá no meio. Morre a jogada. Não rendeu. Tá aí. Um clássico do Fifa. O passe pra placa de publicidade. Alterações no atacado. Nos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Mas faltou sequência. Mas faltou sequência. E a defesa leva a melhor. Pra desempatar. Atenção. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. Olha no replay. A defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência. Porque a bola soprou pro adversário. Mas não tem como dizer que ele foi culpado. Depois do que ele fez no primeiro chute. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Tira. Sem falta. Bola fácil. Nas mãos do goleiro. Tá marcada a falta. E tem gente pedindo cartão. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Intercepta e mata o ataque. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Mandou pelo alto. Vem perigo. Gol! E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. Dali não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Dois a dois. Que jogo! E o time vai descendo. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Perdeu a posse de bola. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Toma essa de presente, goleirão. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. E vem substituição. Nas duas equipes. Os dois lados mexem. Instantes finais no campo inimigo. Tá empatado. Será que dá pra ganhar? Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Tudo igual no placar e tem escanteio. Pega fogo a reta final. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. A bola saiu. O auxiliar se da lisa. Tiro de meta. O torcedor não para. Faz a festa. Apoia. Quer a vitória. Até o último instante acreditando. O jogo tá equilibrado. E o resultado é de empate. Vão tentar usar essa força do torcedor pra vencer o jogo. Subiu a placa. Três minutos mais. Quero ver um gol. Agora mata o jogo. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Apita o árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate. bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá.